Música Ô, Cunhei, Patacuri, G.S.G.S., porque aqui a família Milgrave! Canta, Peçadão! Vambora, X9! Palma da mão, palma da mão, palma da mão! Palma da mão, palma da mão, palma da mão! Está chegando o nosso X9, Paulistão! Para realizar o grande desfile! Para realizar o grande encarcaval! Alô, meu presidente branco! Alô, meu diretor aí! Vamos juntos misturar! E parabéns! Parabéns pelo belíssimo carnaval apresentar! Eu quero ver todo mundo cantando como se fosse o último dia de nossas vidas, hein? Como se fosse o último dia de nossas vidas! Vamos cantar muito hoje aqui! Vamos gritar muito hoje aqui! Valeu, toda a rapaziada da Liga da Disclareção de São Paulo! Muito obrigado por mais um espetáculo! Presidente Serginho! Toda a infraestrutura do carnaval! Estamos juntos misturados sempre! Com briga, com emoção! O nosso jeito em si é esse! E a gente está aqui para fazer o meu de carnaval! Que o Papa do Céu abençoe! Que o nosso pai ou o povo nos ilumine! E nossa maior aparecida! Nos vire sempre! Sempre! No caminho da vitória! É o seguinte! É o seguinte! É o seguinte! É o seguinte! Alô, Diniz! Alô, Cláudio Russo! Alô, Cristiane! Aos nossos poetas! Alô, Vanessa! Estamos juntos misturando para a minha família! E está chegando! A paixão da Sona Norte! Alô, Benzinho! Alô, Helena! Alô, Matheus! Alô, Matheus! E tem que respeitar, Valão! Alô, Matheus! Alô, Chico de Ficão de Estrela! Pabalalal! 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 Que show! Que show! Que festa a vida! Que show! Música 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 Música